Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje no Paraguai e a gente veio conhecer algumas oficinas de preparação. Não a gente passou nenhuma agora, vamos ver se vai dar tempo a gente ir em outra, mas a gente passou aqui na Autogiro Motos. Tem um Autogiro no Paraguai, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá eu, o Nego Bala, e a gente vai andar nas motos pulsadas aqui, beleza? É nóis. Então vem com nóis rapaziada. Chega de cara, já tem um aqui ó, motor de... Ó Jão! O Rei! Fala pra nós, esse motor aqui é de 300 ou é de suíça? CB300. Aí rapaziada, aqui é o... John Dard? John Dard. John Dard Stone da Autogiro no Paraguai, então pra quem não conhece aí, tem um Autogiro no Paraguai. Obrigado pela visita. A gente teve hoje o prazer de vir e te conhecer os caras. Já tá longe hein, aí que mil quilômetros de casa. O motor de 360, que mostra! Vamos galera! Esse aqui é... A gente fala aqui clássico. 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 É como se fosse uma... Tipo uma... Uma bolinha. Uma bolinha na verdade. É como se fosse uma chassi da bolinha na verdade. O que que tá montado no S&P 300? 86. Pino de 2. Pino de 2. Pino de 2. Terminador da Falcon. Já já nós vamos colocar o Nego Bala, que é o nosso piloto oficial aí, pra dar um rolê. Fazer um teste dessas motos mesmo. Vamos ver se ele quiser quebrar a biela de alguma no meio. Tem mais hein. Tem Resorte da Autogiro. É mesmo? Aí ó... Você tá doido. É tudo com mola da embreagem da Autogiro. Autogiro. Aqui eles não falam mola. Eles falam como que é o nome? É... Resorte. Resorte. Aqui é Resorte. Não é mola, tá? Mas lá conhece como mola. É uma 125 aqui no Paraguai. Sim, sim. É um motor de MT03. Aqui ó. Você acha que é só nós que colocamos o motorzão nas motos? Aham. Eu tenho um motor de Kawasaki R6M, que é R650. Aham. Eu tô pensando em poder alguma moto lá. Vamos ver. Esse ano vai ser um projetor. Ou no A300 ou no ACD. Tá. Então temos aqui ó. Nós tinha também um motorzinho de MT03. O que mais teve que mostrar pra nós aí? É um MT03 que é. MT03 que é. É, mas aqui é o motor de Kawasaki R6M. Aqui ó. Colocão. É. Tem um campeão do Bologna. Vem aqui também. É. É. Tem que buscar outro pra cá. Tá. Rapaz. Mas só falta um. O coração vai ganhar ainda. Que é um carro de milímetro. Ainda ganhou todos. O famoso do Brasil, né? É. E esse aqui é o do Paraguai. Mas não é brasileiro. Pode vir um chefe de troféu? Pode. Pode ir procurar. Pode ir procurar. Pode ir procurar. Tá escutando. Agora? Você já ficou sem piloto. Por quê? Mano. Matou o piloto? Vai traçar o tênis azul. Já era. Já era. Tá vendo bem, né? Não. Cobra bem e racha comigo, mano. Então, rapaz. Essa moto aqui é um motor de 300 ou twist? 300. Hã? 300. É um motor de 300. Campeão do Bololô. No caso do Bololô aqui é um Bololô tipo de OHC. Força livre. Força livre. É um alto alto. Até agora é o melhor. força livre. É o melhor é o que do Paraguai? Não pare. Oui. Vamos trazer Stark para 770. Rafa. Muito longe. É delimiturante. Deveew samar Exactly. Ai rapazы, toda seleção prejuulo também que eu citei num Bololô ai. O que ele não parece que pode falar ou não pode? Não pode, não pode. O dono é o que duro o dobrze. Ele tem o Pino de 3, tem o Pino de 3 tem o comando perco e a perra ali. Eu estou mandando o Fred, eu mandei um salve para o nosso parceiro Roberto Que é um dos nossos patrocinadores É verdade? Algumas coisas para a gente Para mim, as bordas aqui, eu não sei Outra coisa, você notou o que tem aqui? Mano, toda moto campeão tem O que é, neguinho? O que você está vendo aqui diferente? Todas as motos tem É o brabo, né? O GRS O que você está vendo, cara? Oh, galera! Vamos fazer o meu ídolo aqui Esse aqui é o ídolo Esse aqui é o GRS Você encontra na GRS Ou na Autogira A gente também é remediador oficial da GRS Então... A gente tem aí E... Está vendo uma moto diferente aqui? O que você tem nessa moto aqui? É a original, senhor? Tudo é standard Hã? Tudo é standard Dá para mostrar ali, ó Renta? Não, é sessenta e sessenta Renta e sessenta? Renta e sessenta Renta e renta 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 Olha o motor O motor 300 Esse é da Rápido Twister Renta e renta 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 O que que tem para o neguinho dar um rolê? Uma coca pra você, mano? Só água Só defesa Só piloto de arrancada, né? Coleguin 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 Mas nem vai sentar de fiel Vou falar um negócio aqui O segredo De ganhar três bololô É aqui, gordinho A barriguinha por mim Não tira nada, não Então eu vou parar de fazer dieta Dá mais peso, não dá pra nada É mais uma cidade É mais? É uma pocha de vazia pra gastar dinheiro ali Meu Deus Não, não Tem que ficar por aí Mas os caras querem se anda em alguma moto, mano Querem saber se é piloto de alguma coisa assim Ou se é só não Não tem que ficar por aí Só não andasse como os caminhões É mesmo? Ah não, vem a sua, freme Ó Isso só daqui, não precisa usar capacete, né? Então se for montar, não trouxe capacete mesmo Só fechar o zóio pra tu pegar vídeo Só fechar o zóio pra não pegar vídeo Então vai, vai fechar Mas vamos andar Ninguém vai escolher uma pra ele andar primeiro aqui e nós já voltamos Aí rapaz, ninguém vai andar já na mais mansa Os que essa aqui é a mais mansa, ninguém Mais mansa, é, deve ser a mais brava essa aqui Ah, não sei não, porque... A senha que é a mais pesada, porque que elas ali é a mais leve Vamos ver Ou vai Sai por aí Aí rapaz Aí é chão E sem capacete, quem não precisa usar capacete e tá em marcha Vai, se a biela não for boa, ele quebra no meio, viu? Caramba, você olha Caramba, esse aí é doido É doido, ele é doido, mano Rapaz, ele tá no país sem lei, sem capacete Com a moto que não é dele, imagina se ele vai gostar disso ou não Olha lá Aí, ó Filé, neguinho? É doido Gostosa, né? Agora você vai escolher outra Tem essa com motor 300, pistão 86 E tem uma mais leve com motor desse Hã? Você escolhe agora, qual das duas quer dar um rolê aqui agora Aí, rapaziada, ó Tem mais duas aqui, vamos ver qual que ele vai escolher Aí, ó Neguinho vai andar agora nessa daqui, ó Para o 300, essa é sua? Ah, é dele, né? É do Paraguai ali, rapaziada Aqui, ó E a placa? Não precisa de placa? Tem mais borracha É lenta Meu Deus do céu, olha o pneu Vixe, olha só É forte Ai, meu Deus do céu O carro já quase entrou na frente mesmo bala Aqui é o país sem ler, neguinho Se você bater, escorre, filho Misericórdia, rapaziada Olha lá, rapaziada Olha o bagulho que empina, ó Tá a gota serena Bagulho empina, hein, doido É, rapaziada Estamos aqui no Paraguai Você tá doido, as motinhas aqui é braba, hein E tem a campeã do bololo aqui, filho, ó Olha lá, ó Ó, o neguinho é o cara do twistão Gosta de twist, tem uma twister E aí, neguinho, da hora esse twistão aí, trezentão, né? Ficou tem mais do... Top? Não dá vontade nem de parar de andar Hoje nós tá com praticamente três motor De twister lá, é DOHC de trezentas praticamente, né? E o que você achou disso daí? Top Top, tá do estilinho que nós gostam? Tô com vontade de comprar uma motinha dessa aqui É mesmo? Não, eu queria comprar uma motinha daquela lá, neguinho, olha lá Aquela ali, ó Essa moto aqui, ó Não, aquela ali é tipo um ML, mano Essa é top, hein, mano Vamos comprar? Duas? Vamos, vamos Zero, nós leva para o Paraguai emplacadinha O pica-pau Ô, pica-pau Oi Como faz pra nós levar uma motinha dessa zero embora pro Brasil, mixto? Deixa eu tirar aqui pra nós, aquela ali, ó Bora Você tira pra nós duas? Um chacinho é igual Ó Igual Ei, uma nós compra aqui no meu nome e a outra aqui no Derny's Já é Então demorou então É isso aí, mas pra isso, sabe o que eu preciso? É Eu preciso de Pix que eu tô duro Aí, lascou Aí, lascou Aí, fudeu, meu O piso é com ele Aí, ó Ó, neguinho Agora vai nessa daqui agora Agora no cabrito Tá cabrido Então vai Deixa eu devolver a chave do menino aqui, ó Não, ele não anda mais com a moto Ó, porque tem alarme? Não, é, deve ser um concessor, irmão Ah, entendeu Deixa eu pentear meus cabelos que tá caindo na cara, velho Olha, ó Dá uma hora, hein, rapaziada, ó E as motinhas, ó GRS, hein, ó Vai escurando, ó Tá doido Ah, periguinho Eita desgreta Ai, doido Tá empinando, ó Ah, porra, mano O trânsito aqui é demais, rapaziada O bagulho não para, mano, o trânsito aqui Eu não paro um minuto, mano É Olha lá, ó E bagulho empina também a motinha ali, viu Olha aí de bagulho, aquela porrada A gente manda o cara no porrada, mano Esse cara é louco, mano Nem conhece o cara, mano, olha Ai, ó, rapaz Olha aí, ó É aqui assim, rapaz, sem capacete Vamos usar capacete, ó Sem capacete, ó Sem capacete, ó Acabou de passar uma mulher com uma menina no meio aqui Com duas meninas na garupa Olha lá Ó, ó, ó Olha aí aqui O cara não quis, não? Hã? Não quis, será? Não quis, não quis Aí, rapaziada Então Alguma das motinhas aqui, ó Ah, é boa E nenhuma quebrou, tá bom Tem mais oficina para nós ir Mas hoje não dá Tá longe Tá bom, né? Chega, não vamos usar nenhuma Hoje Final do ano é vórter mais E aí, o que você achou? A motinha é boa, neguinho? Gente, essa daqui, essa daqui O que você acha? Mano, é assim São projetos diferentes, né? É Essa é mais de alta Essa daqui um pouco mais de baixa É mesmo? Mas se colocar aí, se tiver piloto bom, filho Dá para chegar um pega, as duas? Dá para dar uma brincada Nossa, aqui os caras falaram que a rodovia é longe daqui Tava para nós fazer um pega com essas motos aqui, né, mano? É Mas está muito longe É, não é igual o Brasil aqui, né, mano? A pista está ali do outro lado já Que é longe, os caras falaram É uma hora, só para você chegar na rodovia, para você acelerar Não é nada É O bagulho é louco Então está aqui, ó Top, hein, mano? Alguns projetos aqui, rapaziada Vou falar para você, estrutura Parabéns Top? É mesmo? É mesmo? Porque é tudo feito, né, mano? Está lá tudo chassi feito Aqui também é, ó Olha a gente que é estrutura aqui, rapaziada É top o bagulho, hein? Tem até vontade de comprar um motorzinho desse Para pôr em alguma moto Ficou bonita a moto Ficou bonita, né, mano? Olha que da hora Radiador come certinho lá na frente, ó Já no caso da nossa Fã 600 Já não teve espaço para o radiador, né, mano? É Grande, né, no caso Da hora, rapaziada Então é isso aí Galera que se reuniu para vir ver nós aqui, ó E quem trouxe nós aqui foi o nosso parceiro Pica-Pau Que se não fosse gelando, não ia chegar aqui, não Porque não sabe onde é, né? Está perdido Mas está perdido aqui, rapaziada Aqui está aí, irmão Está seguro Então é isso aí A gente trouxe para vocês uma oficina de fora aí De outro país, né Oficina do Paraguai E a gente veio porque ela chamou nossa atenção E por ter o mesmo nome aí Autogiro Nossa, pelo menos uma, né Não escreveu com U, né Porque a maioria escreveu Lá, a nossa é Autogiro Motos Preparações Aqui é Autogiro Motos Como que fala? Motos Repuestos Motos Repuestos O que é isso? Motos Preparações Nossa, aqui Na linguagem Mandari Motopersa 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 Como que é a linguagem que fala? Aqui não é castelhano, aqui é Guarani Guarani Então aqui é a linguagem Guarani, rapaziada Ó Tem uma montinha deitada lá Lá onde? Ah, tem mesmo, é lá, rapaz Na montinha deitada, ó Então é isso aí, galera E essa daí é puçada? Vareta Vareta Ó, o vareta Ó, o vareta É forte, velho É forte? O que é montado aí o vareta? Olha, ele ia mandar com o varetão agora Ó, tem que ter fronja o vareta, rapaziada, ó Tem que mandar o varetão agora Ó, tem que mandar o varetão agora Ó, o varetão Ó, ele tá vindo com o varetão, tá lá, lá Ó, o varetão, rapaziada, ó Cê tá doido É que não dá pra acelerar aqui, mano Tá conseguindo fazer aqui o máximo possível Mas é muito trânsito mesmo, rapaziada Dá uma vinda bem movimentada aqui no Paraguai Que não dá pra acelerar legal Senão ninguém ia passar deitado aqui, enfim Aí, ó Tá bom, hein, varetão E aí, negue, bom e o varetinha? É Da hora? Vareta Tá topo Gostoso, né, ó, cabrador do exaço do vareta, ó Então isso aí, rapaziada, a oficina ainda tá aberta aqui, ó Cê tá trabalhando, né, ó Tem bastante cliente aqui dentro É Da hora, hein, mano, a oficininha aqui, hein Cadê o João ali, que é o dono da oficina? Agradecer ele por ter deixado nós fazer os vídeos aí Olha ele aí, ó Então a gente vai ficando por aqui A gente vai encerrar esse vídeo aí E agradecer o Cê Pela... Deixar nós visitar aí E fazer os vídeos com as motocas aí Aham Na verdade, eu sou privilegiada Ah, isso aí, ó Honrado, na verdade Mas outro dia a gente vem com mais tempo aqui Pra gente conhecer outras oficinas por aí Beleza? Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau